Olá galera do canal, já deixaram o seu like e já se inscreveram no canal? Então tratem de dar like que é muito importante, e agora já deram o like nesse canal massa do ABCD. É claro! E a pergunta da curiosidade, quantos inscritos tem o ABCD? Alguém sabe a resposta. De mais de 8 mil! Esse cara na bicicleta é o melhor do mundo, vai fazer muitos pontos. Preste bastante atenção. Só manobras fantásticas. Então é isso galera, valeu pessoal! Foi só um vídeo pra descontrair. E deixem seu like e comentem se gostaram desse vídeo. Tchau! 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 Tchau!